O Quênia é um país africano conhecido pelas sabanas e onde animais selvagens como leões, girafas e elefantes vivem livremente. Mas o Quênia é também um país onde a desigualdade social, ô gente, é muito pior do que no Brasil. E o reflexo disso é que estudar lá no Quênia é muito caro. Ele é restrito, o estudo, a famílias com melhores condições financeiras. Então, quem tem estuda, quem não tem, não estuda. Por isso, pensando em construir um futuro melhor através da educação, essa jovem que você vai conhecer hoje aqui no Bem Na Hora, saiu do Quênia e veio para Arasatuba cursar pedagogia. A dona fez isso sem saber uma palavra em português. Ela está aqui há um ano e já se adaptou muito bem, você vai ver. Muito bem, a cidade, ao Brasil e à cultura brasileira. Dá uma olhada. Dona tem 22 anos de idade e hoje realiza o maior sonho dela, cursar uma faculdade. O detalhe é que para fazer um ensino superior, ela teve que sair do Quênia, país que fica na África Oriental e vir ao Brasil. A jovem quêniana só se tornou uma universitária porque o desejo dela veio ao encontro do sonho de Valmir, diretor da faculdade que fica em Arasatuba e que criou o programa de bolsas de ensino e alojamento para estrangeiros. Nós começamos a desenhar essa ideia, que não é nova, já existe nos Estados Unidos, de criar um internato para jovens carentes de lugares com pouco acesso à educação, mas pessoas talentosas que a gente consegue descobrir por outras pessoas indicadas, que precisam de uma chance. Uma universidade do Massaimara me chamou para fazer administração pública, mas era muito dinheiro para minha mãe pagar, aí eu consegui bolsa pelo diretor Brasil, diretor Valmir, que depois me recebeu aqui e agora estou estudando aqui. A universitária cursa pedagogia e explica que estudar no país dela não é fácil. Apenas o ensino fundamental é fornecido de graça pelo governo e ainda assim a família do estudante precisa arcar com alguns custos. A partir do ensino médio, as pessoas têm que pagar pelo aprendizado. O ensino médio tem que pagar, o ensino fundamental é de graça, mas naturalmente é de graça porque ainda tem coisas que parentes precisam contribuir, dinheiro, uniforme, mas o ensino médio não é de graça. Tem que pagar para estudar. Para nós, para minha família, para minha mãe era muito caro, mas teve esse banco que ajuda pessoas pobres que pagou o ensino médio. Em menos de um ano, Dona aprendeu a falar português. O livro A Gata Borralheira é muito especial para ela, porque foi o primeiro que ela leu. O pai da menina achou que devia casar-se novamente para que sua filha tivesse alguém que cuidasse dela com carinho e escolheu como esposa uma severa e orgulhosa viúva que tinha duas filhas da mesma idade da sua. Lá no meu país eu tive um brasileiro amigo que eu contei com ele que eu estou indo para o Brasil. Eu tinha bolsa, mas eu não tinha visto, eu não tinha o passaporte, eu não tinha tudo isso. E ele me ajudou para pagar a viagem, o passaporte, tudo isso. É como que eu cheguei aqui. E quando eu cheguei também não sabia nada, porque eu não tive a ideia que um dia eu vou para outro país, como o Brasil, estudar. Eu não tive conhecimento que o Brasil falasse só português. Valmir conta que Dona sempre foi dedicada e estudiosa. E por isso, acabou sendo indicada por um amigo dele. Nós estávamos muito preocupados quando surgiu a oportunidade dela vir do Quênia para cá. Então, na nossa reunião, até discutimos o nosso próprio potencial de receber um aluno estrangeiro. Mas toda a equipe, professores, colaboradores, pessoas da sociedade, abraçaram o projeto. E não temos nada do que se arrepender, porque ela mostrou resultados muito acima do que a gente esperava. Antes de abrir o projeto para estrangeiros, Valmir iniciou o programa trazendo pessoas de outras cidades do Brasil. Samuel, que hoje é professor de inglês da instituição, foi um dos participantes. Ele veio de Barretos e conseguiu aqui bolsa parcial para estudar administração. Eu fiquei sabendo do projeto aqui em Aracatúbulo. Então, eu era de Barretos e, através de contatos, amigos meus que conheciam aqui me informaram desse projeto. E eu me interessei muito, porque eu poderia fazer dois cursos juntos, que eram administração e teologia, eram cursos que eu queria fazer. E eu poderia também trabalhar aqui para pagar parte dos custos disso tudo, de morar, de estudar. Assim como Samuel, dona também quer um dia contribuir com a comunidade dela, levando educação a todos que alimentam o sonho de estudar. E lá tem crianças que também tivem dificuldade como eu de estudar e gostam de estudar, mas eu quero ir lá um dia pagar a escola deles, para eles poderem estudar, dar oportunidade também para estudar um dia. Então, você quer contribuir com essa comunidade onde você cresceu, né? Sim. Além de se dedicar aos estudos, você vai ver daqui a pouco como a dona passa aos brasileiros a cultura do país dela. Eu prestei atenção no detalhe que ela contou aí, você viu? Você que está em casa acompanhando a matéria, você viu que é legal? Ela falou, olha, eu venho para cá, todo esse esforço para estudar, para fazer tudo e depois voltar para o país dela para ajudar as pessoas que precisam. Então, pensando no bem, né? Ela vem, não é fácil a adaptação, mas ela volta e aí pensa nas pessoas que também estão lá e que não tiveram essa oportunidade. Bom, eu falei no começo do Bem na Hora, eu disse aqui que a gente poderia resumir o programa de hoje no quê? Em uma palavrinha só, né? Que chama determinação. Então, imagina a vontade que a dona tem de buscar essa formação acadêmica. Uma vontade tão grande que fez ela deixar a família no Quênia, mudar de país, chegar do Brasil sem falar o nosso idioma, o idioma onde ela não tinha nenhum conhecido. E mesmo assim, sem desanimar ou pensar em desistir, ela está aí, né? Persistindo. E a dona fez isso porque estudar no país dela é muito complicado, é muito caro. A educação superior no Quênia é restrita para pessoas com condições financeiras muito privilegiadas. Então, se ela ficasse por lá, por exemplo, a dona poderia não se formar. E por isso, ela enfrentou qualquer medo que pudesse aparecer para ser uma pedagoga formada no Brasil. Bom, nós vamos continuar vendo essa história às 11 horas e 18 minutos agora. O intercâmbio que a dona está fazendo vai além de aprender apenas as disciplinas relacionadas ao curso de pedagogia. A dona está tentando contato com a cultura brasileira, e isso a todo momento. E mais do que isso, gente, ela trouxe na bagagem muitas características marcantes do Quênia. Uma delas é a dança. É, a dança. A dona até ensinou a Vivi Santos a dançar com os quenianos. Eu estou curioso, quero saber como é que a Vivi se saiu. Vamos lá? Dona veio do Quênia para o Brasil com o objetivo de realizar o sonho de cursar em um ensino superior. Ela faz parte de um programa de bolsas desta faculdade de Arasatuba. Está no segundo ano de pedagogia. A jovem sabe que é privilegiada, pois no país dela poucos conseguem estudar, já que a educação é muito cara. Eu nunca desisti, porque meu país valoriza a educação de femininas. Então, eu não quero desistir. Ainda, se eu acabo aqui e ainda vou ter mais chance para mim estudar, trabalhar, eu vou fazer isso. O idealizador do projeto, Valmir, acredita no poder da educação e, por isso, quer expandir cada vez mais essa ideia. O brasileiro acorde para a educação, para se preparar, preparar bem, falar outras línguas, saber bem dominar as disciplinas das matérias, para ele ter um potencial profissional muito competitivo. Então, eu acho que se investirmos na educação, cada um fazendo a sua parte, eu acho que nós vamos ser uma enorme nação, mais do que já somos. Aqui na faculdade, dona faz alguns trabalhos voluntários, como ajudante de serviços gerais e auxiliar no curso de inglês, junto com o professor Samuel, que foi quem ensinou a jovem a falar português. Desde quando ela chegou aqui, ela só falava comigo, porque só eu que sabia falar inglês. E eu, então, interpretava, era o intérprete dela. E a gente teve aulas de português desde o início, a gente teve a ajuda dos professores também, da pedagogia com relação à alfabetização e tudo. Então, a Márcia também, que é a pedagoga, ela ajudou bastante nesse processo dela. E acabou sendo uma troca, né? Eu ensinava para ela o português e ela, em troca, me ensinava mais do inglês. Acredito que estudos como chave, tem chave que abra oportunidades da vida, que somente estudo conseguir abrir. Tem oportunidades que nós queremos, tem lugares que nós queremos visitar, tem coisas que nós queremos aprender, mas se você não estuda, como que você vai aprender sem estudos? Além de estudar, descobrimos que Dona tem vários talentos ligados à arte. Cantar é uma das atividades favoritas. Dia a dia, Dona aprende um pouco do Brasil, mas também ensina sobre a cultura dela. A dança é uma importante forma de expressão. Essa música é uma música tradição e música também religiosa. e fala sobre se alguém me oferece dinheiro no lugar de Deus, eu não vou aceitar. Se alguém me oferecer riqueza no lugar de Deus, eu não vou aceitar. A música fala isso. É isso que a música está falando. Você me ensina um pouquinho, então? Ok, vou. Solta o som aí, DJ. Você está fazendo as coisas assim? Vamos. É isso. Para a primeira vez, primeiro dia, você está de parabéns. De parabéns? Muito obrigada. Os sonhos da jovem keniana não terminam aqui. Quando acabar a faculdade, ela pretende fazer mestrado, doutorado e até se arriscar na música. Mas o mais importante é não deixar de buscar conhecimento e passar às pessoas essa mensagem de determinação. Quando você cai, cai para frente. Não cai para trás. Então, continua a tentar, tentar. Você não pode ter esse medo de cair. Se você cair, cai para frente. Eu posso falar para pessoas que estão me ouvindo que elas nunca podem desistir. Continua a tentar, tentar, tentar. Porque um dia você vai conseguir. Tá vendo o que ela falou aí? Tá vendo? Tá vendo? Olha lá, pra você, pro Dedé aqui, pra todo mundo. Pra você também, demorou. A gente tem que tentar. Na vida é assim, tem que tentar. Você aí, com essa história de namoro, tem que tentar, ué. Consegue o primeiro, vai o segundo, mas uma hora certa. Acaba caçando, né? Tem que ser assim. Oh, meu Deus. Deixa eu falar aqui, olha. A Vivi mandou muito bem. Dançou melhor do que a Demora. Não sei se você... Dançou, não. Dançou. Dançou melhor do que você. Parabéns, Vivi. Agora, gente, parabéns também para a dona, né? Ah, pode aplaudir, Dudu. Pode aplaudir, Dudu. Vamos aplaudir a dona. Aliás, não é a sua dona, não. Eu peguei até o nome aqui. O professor Valmir. Professor, olha... Muito obrigado, senhor. Diretor da faculdade, Valmir Leonardo. Olha, fazendo bem para essas pessoas. O Samuel Soria, que é professor de inglês, que ajudou muito aí a dona. Vocês são maravilhosos. É isso aí. A educação é a ferramenta mais importante, gente, para transformar a vida de uma pessoa, de uma sociedade. Pode ter certeza, viu? E a dona, aos 22 anos, percebeu que ela teria que fazer uma opção muito séria na vida. Ou ia ficar lá no Quênia e ter o risco de não continuar os estudos, ou vir para o Brasil fazer um intercâmbio e se formar em pedagogia. Ela optou pela educação. E quando terminar a graduação, ela pretende fazer mestrado e doutorado. Dona, parabéns pela sua determinação. Você é uma graça, uma simpatia. Que belíssimo exemplo o Bem Na Hora trouxe nesta quarta-feira. Para tanta gente que, de repente, está aí pensando em fazer algo, olha aí que reportagem motivadora, né? Para que você possa tirar, como a gente diz, o bumbum do sofá e levantar e vai para a luta. É isso. Legal? Legal? Legal?